A nova comissão em Sergipe surgiu ainda na pasta dos direitos humanos e o foco principal é mostrar a verdade por meio da educação Os dirigentes foram empossados com a missão de resgatar as memórias da escravidão É uma comissão que hoje se instala para resgatar historicamente a escravidão em Sergipe Isso é de muita importância, não só para a ordem, mas como para toda a população do nosso estado porque é uma das ações proativas da OAB, a gente vem disso, a gente vem agora discutir com toda a sociedade esse período, um período histórico de Sergipe e tem como marco aqui hoje a comissão formada em Sergipe que hoje é vanguarda no país Essa comissão da verdade, ela vem para esclarecer, para divulgar, para educar o brasileiro que não está acostumado a ser educado da forma correta, o que aconteceu, como aconteceu e por que O presidente da OAB, Sergipe, destacou o pioneirismo da seccional a qual abrirá portas para que o tema seja discutido no país com maior propriedade e respeito social da consciência negra e no combate ao preconceito Importância histórica, porque tem como missão resgatar a história e a memória da escravidão negra em Sergipe É uma forma de estabelecer um processo pedagógico de conscientização negra Ainda de acordo com o presidente da comissão, Kleber Hanson, discursos diantes das políticas públicas compensatórias em reparação à população negra serão elaborados e propostos pela população Na verdade é o seguinte, a gente vai discutir todas as políticas, algumas que já foram implementadas quando a gente fala políticas compensatórias, a gente está falando especialmente das cotas as cotas dos negros, que há um debate muito grande, alguns defendem a cota, outros não Então a gente quer realmente colocar essa grande disputa em pauta